E a polícia de Emelianópolis, gente, prendeu a mãe da bebê recém-nascida encontrada ontem em um pasto em Emelianópolis. A mulher tem 20 anos e estava em uma casa perto do local onde a criança foi deixada. Segundo os policiais, a jovem confessou ter abandonado a bebê. Ela disse que já tem um filho e não tem condições de criar mais uma criança. Disse também que ninguém sabia que ela estava grávida. A menininha foi encontrada enrolada numa manta no meio do pasto por pessoas que ouviram o choro e foram até o local. Ela foi levada para a UBS de Emelianópolis e logo em seguida para o HR de Prudente. Quando sair do hospital, ela vai para um abrigo. A mãe permanece presa.